Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau, quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fidler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. Quarta-feira 3 de julho é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. A LESC aprova projeto para multar o uso e posse de drogas em locais públicos no Estado. STF derruba lei aqui de Blumenau que proíbe expressões relativas à ideologia de gênero nos currículos escolares da rede pública do município. Aulas gratuitas de dança são oferecidas em Universidade de Blumenau. Há 100 dias da Oktoberfest, organização anuncia novidades e faz homenagens aos idealizadores da festa. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve mudar a partir de amanhã com o aumento de nebulosidade na região. Essa alteração pode gerar instabilidade no final de semana, principalmente no domingo, quando há possibilidade de chuva durante o dia. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, quinta-feira, vamos ter a atuação de um cavado na atmosfera, que vai favorecer o aumento da nebulosidade aqui sobre a região do Médio Vale. Ao longo do dia, vamos ter a presença e variação da nebulosidade com algumas aberturas de sol que auxiliam na elevação gradual da temperatura. Mas nos extremos do dia da quinta-feira, tem a condição para aquele chuvisco isolado aqui em Blumenau. A mínima no amanhecer varia em torno dos 14 graus e a máxima varia em torno dos 21 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O Supremo Tribunal Federal declarou por unanimidade de votos inconstitucional o dispositivo de uma lei de Blumenau que proibia expressões relativas à identidade ideológica ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede municipal de ensino. O repórter Belmiro Avancini tem mais detalhes. O dispositivo, inclusive, já estava suspenso desde dezembro de 2019 por liminar. Foi concedida na época pelo ministro Edson Fachin. A norma que aprovou o Plano Municipal de Educação proibia as expressões em qualquer documento complementar ao plano e também nas diretrizes curriculares. Em seu voto no mérito, o ministro Fachin lembrou que o STF já tomou decisões anteriores sobre a matéria, fixando o entendimento de que leis que proíbem a chamada ideologia de gênero são contrárias à Constituição Federal. Isso porque os municípios não podem legislar sobre matéria submetida à disciplina da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei é federal e tem o número 9.394-1996. Ainda segundo o relator, proibir que o Estado fale, aborde, debata e, acima de tudo, pluralize as múltiplas formas de expressão do gênero e da sexualidade, especialmente nas escolas, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana. Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram o projeto de lei que institui a cobrança de multa administrativa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos em Santa Catarina. A multa foi estipulada em um salário mínimo. Do total arrecadado com essas multas, 50% desses recursos serão aplicados no Fundo Estadual para a Melhoria da Segurança Pública, 25% no Fundo Estadual Antidrogas e outros 25% para o Fundo Estadual da Saúde. A matéria de autoria do deputado Gessé Lopes agora vai para a análise do governador. Um projeto que vem em hora extremamente importante para a gente mandar um recado para o STF que Santa Catarina não é a favor de drogas. E um projeto que vai ajudar as famílias que muitas vezes saem num parque, na praia, ou numa praça, vai na igreja, se deparam com pessoas usando droga à luz do dia, constrange a família, constrange a criança. Então a gente não quer isso, nós não queremos ver isso. Então o que nós não podemos aqui legislar sobre crime, então o que nós vamos fazer é criar restrições. E essa é uma forma de criar restrições, como nós já fizemos em outras ocasiões aqui na Assembleia Legislativa, criando multas e restringindo a localidade de uso. Então eles que vão fumar maconha ou usar drogas nas suas casas. De acordo com a teoria de Klaus Schwab, precisamos desenvolver, então, quatro inteligências para tomarmos boas decisões financeiras. São elas a inteligência contextual, a inteligência física, a inteligência emocional e a inteligência inspiracional. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a inteligência inspirada. Bom, vivemos em uma era com tantas pessoas querendo se inspirar em outras e outras à procura de inspiração, não é verdade? Qual delas é você? Existe um ditado que diz, você é a média das cinco pessoas mais próximas. Se isso é verdade, quem é você afinal? Muitos estão se perdendo ao se motivar e inspirar por pessoas a tal ponto de querer viver a vida delas e acabar se esquecendo de viver a sua própria vida. Esquecendo também que a sua realidade financeira é diferente e isso vem levado muitas pessoas e famílias a terem muitos problemas financeiros. É isso que tem trazido uma série de problemas para a nossa sociedade. Pessoas sem conhecer a sua identidade, seu valor, sem conhecer o seu propósito de vida. E eu quero te dar uma notícia aqui para te despertar. O tempo está passando. Quero deixar um convite aqui, uma pequena atividade para você começar e desenvolver esse autoconhecimento. Pega uma folha de um caderno e anota. O que você gosta de fazer, o que te dá prazer em fazer, que envolva uma questão financeira, que você precise de dinheiro para estar exercitando. E o que você gosta de fazer e o que você gosta de fazer, que te dá prazer sem envolver dinheiro. Porque a partir daí, você vai começar a entender o que faz sentido para você e vai te proporcionar uma vida mais equilibrada financeiramente falando. E, com certeza, muito mais feliz. Até a próxima quarta-feira. Janarizio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A FURB oferece aulas gratuitas de dança. Com uma variedade de estilos, a participação em um dos grupos da universidade é uma oportunidade para quem deseja explorar o mundo da dança. Você já conhece os grupos de dança na FURB? Eles são projetos de extensão conduzidos por instrutores acadêmicos do curso de licenciatura em dança da universidade, que pesquisam diversas linguagens e corpos dançantes. A gente está trabalhando agora com o forró, que é um ritmo bem brasileiro, bem tradicional. Mas são todas as danças que são enlaçadas, as danças de pares, geralmente. A gente já passou por vários períodos aqui no projeto. O projeto tem desde 2016, então a gente já trabalhou forró no primeiro ano, trabalhou samba de gafieira e depois a gente desenvolveu uma pesquisa com abordagens contemporâneas nas danças de salão. Toda a comunidade interna e externa é convidada a participar dos grupos que são gratuitos, enriquecendo o ambiente artístico da instituição e contribuindo para o cenário cultural de Blumenau e Santa Catarina. A dança contemporânea é um lugar que abraça muito as múltiplas possibilidades de corpo, né? E respeita muito cada individualidade a partir da sua própria forma de mover. Então, aqui dentro do grupo, além de pesquisas corporais representativas, onde você copia o que um corpo te ensina, aqui a gente explora muito também o que o teu corpo traz de movimento e de que forma que a gente pode usar isso, né? E eu acho que quando a gente leva isso para a comunidade, amplia ainda mais a possibilidade de abraçar pessoas para estarem dentro da dança. Porque a gente tem um pouco esse sentimento de o meu corpo não dança ou eu não sei dançar porque eu não sei reproduzir, o que um outro corpo que eu vejo como bailarino faz, né? Mas a gente tem muito do mover aqui dentro, então aqui um pouquinho para a gente plantar uma sementinha para que você descubra que você também pode dançar. Faltando 100 dias para a 39ª edição da Oktoberfest, um evento realizado na Vila Germânica serviu para anunciar as novidades da festa neste ano. Além de destacar as atrações, esse evento também foi marcado por homenagem para aquelas pessoas que fizeram parte da história da festa, que neste ano completa 40 anos. Um verdadeiro túnel de recordações foi montado na entrada do Setor 1 para que os convidados pudessem voltar no tempo e relembrar grandes momentos da festa. Desde pôsteres e canecos das edições anteriores até os principais fatos históricos de 1984, quando tudo começou. E a contagem regressiva para a festa deste ano teve início ontem, com muitas novidades e também muitas homenagens. 100 dias para a Oktoberfest. Hoje vivemos uma noite emocionante, na qual tivemos a oportunidade de iniciar efetivamente a contagem regressiva dos 100 dias, mas, sobretudo, apresentar as novidades da festa, que vão ser muitas e que você vai poder acompanhar e ver de 9 a 27 de outubro. E, principalmente, hoje também foi uma noite de homenagear aqueles que lá em 1984 tiveram a coragem, a ousadia, junto com o prefeito da Altos Reis, de iniciar essa grande festa, que hoje é reconhecida como a maior das Américas e como a segunda maior do mundo. A Oktoberfest se tornou essa referência em tradição, em cultura, em gastronomia, em segurança, em sustentabilidade e a festa da família de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil. Como primeira novidade, o primeiro concerto da história da festa, com quatro apresentações da Orquestra de Câmara de Blumenau. Outra novidade é o reconhecimento facial. A festa vai utilizar o sistema de acesso nas catracas por reconhecimento facial, sendo o primeiro evento cultural entre os maiores do Brasil a fazer isso. A terceira desta edição é a Central de Acolhimento, onde a festa terá profissionais especializados para acolher e atender demandas dos visitantes no âmbito da assistência pessoal durante o evento. A 39ª Oktober terá ainda um programa sobre consumo de água e energia elétrica, eficiência dos aparelhos de ar-condicionado e qualidade do ar no evento. Uma grande festa que traz orgulho não só para Blumenau, mas para todo o estado. A Oktoberfest que é o maior evento do estado de Santa Catarina, é um evento que representa Blumenau e representa Santa Catarina. Desde o ano passado o governo repactuou essa relação com a Oktoberfest, estamos muito felizes. O governador Jorginho Melo colocou a Oktoberfest como um ponto importante na relação turística e de eventos. Estamos aqui mais uma vez como parceiros do evento, fazendo essa sinergia e tentando restabelecer esse calendário das festas de outubro no estado de Santa Catarina, tendo a Oktoberfest sempre como esse grande indutor. Então eu digo que a Oktoberfest é um patrimônio de Blumenau e do estado de Santa Catarina. A 39ª Oktoberfest Blumenau ocorre de 9 a 27 de outubro. Os ingressos para a festa podem ser adquiridos online pelo site oficial do evento. Olá Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Tudo bem? Chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira, ontem a Seleção Brasileira garantiu a vaga com o empate com a Seleção da Colômbia. Bom, a gente fala isso, que o Brasil não venceu a Colômbia, mas empatou, né? O Brasil passou de fase dentro da Copa América e agora joga no sábado, 10 horas da noite, contra o Uruguai para tentar chegar à próxima fase da competição. Que coisa, né? Não é fácil essa vida do técnico da Seleção Brasileira, o Donival Júnior. A Costa Rica venceu o Paraguai pelo placar de 2 a 1. Ai, quase, hein? Se o Brasil tropeça, hum, não sei. Olha aqui, ó. Brasil e Uruguai, sábado, 22 horas, quartas de final da Copa América, que está toda ela já definida. Eu estou com a Seleção. Vamos ver se passamos do Uruguai. Hoje a bola rola, daqui a pouquinho, pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, já tem uma partida em andamento. Cuiabá está recebendo o Botafogo lá na Arena Pantanal. Ah, Cuiabá e Botafogo estão jogando nesse momento. O Vascão da Gama recebe o Fortaleza. Criciúma e Cruzeiro, Bragantino, Atlético de Goiás, Atlético do Paraná, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo também se enfrentam hoje, nesta quarta-feira. Amanhã tem um complemento dessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeonato Brasileiro da Série C. O Figueirense joga oito e meia da noite contra o SESA lá no Alagoas. De olho também nesse catarinense. Está certo? Jorge, amanhã é um grande dia, né? Vamos esperar que não seja mais uma falácia aqui com os desportistas da nossa cidade. O governador prometeu, amanhã vem. Vai assinar um termo aí de repasse e das formas que vai repassar para o município de Blumenau o Complexo Esportivo do SESI juntamente com a Fiesc. Se vai dar dinheiro, se não vai dar, se está trocando em permuta, não sei. Não sei como é que vai fazer. Mas amanhã é um grande dia e esperamos que seja concretizado realmente. E a gente vai falar sobre isso aqui no Jornal de Blumenau ainda nessa semana. Um abraço, Jorge. Vale Vasco. Até amanhã. A seguir, vamos falar sobre o papel do Observatório Social de Blumenau. A gente volta já, já. Fiedler Automação Industrial Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping. O seu Shopping do carro em Blumenau. Aperto de domingo a domingo na BR-470 Trevo da Mapisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta! Olha a fruta fresquinha! Fruta fresquinha e mais barata! Oterta relâmpago, pague um leve dois! Aí é estranho em casa! Pessoal, quem seguir na rede, quem é desconto! Banco online! Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó! Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI Quem quer ser MEI, né? Sensacional demais mesmo! Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae! Sebrae.com.br barra MEI Arranhados pão, só na Cooper Super! Nossa quadrilha é no ritmo da oferta! Ofertas válidas para 4 de julho na Cooper Super! Tomate longa vida, quilo ou abacaxi pérola, peça, preço cooperado R$ 6,98 Cenoura ou mamão formosa, preço cooperado R$ 4,98 Paleta bovina com osso 7 e Gessner, R$ 21,90 Quilo, vinho chileno reservado a pautágua 750 ml, preço cooperado R$ 24,90 cada Beba com moderação Cooper Super! Cumpre também em minhacuper.com.br Center Pisos Pisos laminados e PVC Há mais de 15 anos no mercado Venha nos fazer uma visita O Almirante Tamandaré 589 Vila Nova Fone 3232-2552 Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim Natureza, flores, pássaros e muito verde Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade Jardim da Saudade O jardim mais belo de Blumenau Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau Agora com o nosso bloco de entrevista Hoje nós vamos conversar com o advogado professor Edegar Matias Tarouco Que também é presidente do Osblu E vamos falar sobre o papel do Observatório Social Aqui de Blumenau Doutor, muito obrigado pela sua participação Boa tarde Jorge, obrigado pelo convite É uma satisfação estar aqui com você Conversando e falando um pouquinho mais do Observatório Vamos falar primeiro o que é o Osblu O que é o Observatório Social Qual é o papel dele Qual é a finalidade dele Claro, claro Bom, o Observatório por primeiro passo É o Observatório Social de Blumenau Qual que é a finalidade, o objetivo Qual que é a intenção do Observatório A intenção dele é observar o investimento O gasto, o dinheiro público O nosso Observatório é vinculado ao Observatório do Estado de Santa Catarina Que por sua vez somos também vinculados ao Observatório Nacional Então tem uma cadeia de observatórios Até é bacana comentar que em nível nacional São mais de 180 observatórios Aqui na nossa região Eu digo que a gente é premiado Porque é bem forte aqui Essa participação da sociedade Que incentiva o Observatório A gente tem Blumenau, tem Timbó, tem Dayal Brusque, Rio do Sul Provavelmente esse ano a gente está conseguindo Fortalecer e levantar As colunas do Observatório Social de Gaspar também Então a gente fazendo esse controle social do dinheiro público Através de uma atividade voluntária A gente tenta melhorar como um todo a nossa sociedade E como é que é feita essa observação? Que estrutura o Osblu tem em Blumenau? Porque são muitas coisas públicas Que são necessárias de ficar observando Nesse sentido, qual é a estrutura que o Observatório tem aqui na cidade? Bom questionamento Hoje infelizmente a gente não tem braço Para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos A nossa estrutura basicamente Ela se resume a voluntários Assim como eu sou na qualidade hoje de presidente Mas totalmente voluntário Toda a nossa estrutura da administração Somos todos voluntários Efetivamente temos três pessoas Que estão, eu digo que eles batem ponto no Observatório Se dedicam de forma praticamente exclusiva Às atividades do Observatório Segunda, sexta, final de semana Se necessário Mas são três pessoas E elas são remuneradas para cobrir o custo Seja o custo de deslocamento para ir até o Observatório O custo de fiscalização De observação, melhor dizendo Nas atividades do município Seja em posto de saúde Seja em obra Seja indo até a prefeitura A Câmara de Vereadores Samai, enfim As diversas linhas de atuação em todo o nosso município Então a gente custeia Essas despesas Desses três profissionais Fora isso A atividade é 100% voluntária Então eles são O braço forte Dos nossos trabalhos E também eles orientam E dão o direcionamento Para a atividade dos nossos voluntários Na prática Como é que funciona esse trabalho? A gente divide a atuação Em cinco grandes núcleos Que seria Samai Câmara de Vereadores A Secretaria de Obras Aqui do município Saúde e Educação Então esses são os cinco pontos Centrais De atuação Cada um deles Chamamos de grupo de trabalho E dentro desses grupos de trabalho Tem a atuação dos voluntários Sempre com acompanhamento De um dessas pessoas Que são efetivas Do observatório Para justamente manter Um trabalho perene Não deixar eventualmente O voluntário Ele Por alguma questão pessoal Ele acaba se afastando Mas o trabalho Não pode parar Então a gente tem sempre Uma pessoa interna Acompanhando Além dos voluntários E ainda com relação Aos voluntários Aproveitar aqui A oportunidade Isso sempre foi Uma grande Uma grande dificuldade A gente sempre Quer mais pessoas Trabalhando Nos auxiliando Seja uma hora por semana Uma hora por mês Enfim Dependendo da disponibilidade Inclusive recentemente A gente conseguiu fazer Uma parceria muito bacana Com instituições de ensino Até meu agradecimento Ao NECELV E a FURP A gente tem esse Apoio deles Através de atividades De extensão Dos acadêmicos Que vem Daí a trabalhar No observatório Para realizar Essas observações Vão lá O pessoal da área de saúde Verificar o posto de saúde Se está tudo bem Se tem tudo conforme A legislação determina Se a atuação deles Está correta ou não Enfim Fazer essa análise Mais técnica Uma observação Com qualificação Isso é muito bom Quem pode ser voluntário Do Osglu? Todo mundo que tem disponibilidade Mas não tem nenhum vínculo Com o município Então o importante é Não ter nenhum vínculo Com o município E vínculo partidário Então todos nós Não temos nenhum vínculo Político partidário A gente tem total isenção Em relação a isso Então independente Das preferências De cada um Desde que não tenha vínculo Está tudo certo Não tem nenhum impedimento Precisa ter algum conhecimento Específico? Não Não há necessidade Eu comentei antes Dessa questão Do pessoal da área de saúde Só por uma situação pontual E naturalmente Essas pessoas vão trabalhar Dentro da sua área de conhecimento Mas se você não tem Nenhuma Uma graduação Ou algum conhecimento técnico Pontual Tem as mais diversas áreas Para atuar E também todos os voluntários Eles recebem uma capacitação Do observatório Todos são da mesma forma Capacitados Para realizar essa atividade Então antes de colocar Uma pessoa Para desempenhar Alguma atividade A gente vai lá Dá orientação Faz todo o treinamento Explica como funciona Como deve proceder Em especial Nesse ano de 2024 Que a gente tem As eleições municipais Então a gente toma Muito cuidado Com a nossa atuação Justamente porque O observatório Ele é Isento de qualquer Vínculo político partidário Então o nosso trabalho Ele tem que continuar E a gente fica De certa maneira Afastado Dessas questões políticas Para não ter Nenhuma interferência E não criar Nenhuma relação Com o observatório Nessa situação E é possível fazer isso É possível É possível É possível e deve Acima de tudo Doutor Quando o senhor fala De que tem visita Em loco Como é o caso Das unidades de saúde Ao fazer essa visita Os voluntários Do observatório social Acabam encontrando lá Uma irregularidade Ou um serviço Mal prestado Digamos nesse sentido Qual é o procedimento Dali pra frente No local A gente só faz A observação Tira dúvidas A gente vai lá Buscar informação Certo Feito isso O pessoal tem um checklist De todas as atividades A gente montou Esse checklist bem bacana A gente pega essa informação Processa E leva a conhecimento Do município Então a gente entrega A prefeitura Essa informação Pra que ela tenha Também o conhecimento disso E que porventura Tome a providência A gente tem feito isso Já ao longo dos anos E isso tem ocorrido De forma muito positiva A gente tem o retorno Por vezes Caso eles não consigam Fazer de imediato A prefeitura nos dá Um retorno Com uma justificativa O porquê não foi feito Ou como vai ser feito Que maneira vão implementar Pra justamente atender As necessidades Aqui dos munícipes E o observatório Fica monitorando Essa situação Até ela ser resolvida Sim O acompanhamento A gente tem Podemos usar como exemplo Um controle de ofícios Por exemplo Essa situação A gente oficiaria O município Olha está acontecendo Tal situação Um determinado posto de saúde Como você bem mencionou antes Quando a gente recebe Um retorno A gente avalia Esse retorno Ele foi positivo Resolveu Arquiva-se Retorno positivo Vai resolver Colocamos aqui De ladinho Pra acompanhamento futuro Daqui 30 dias A gente volta Ó prefeitura Você ainda não me retornou Falta me responder aquilo lá E assim a gente vai acompanhando E quando a licitação Por exemplo Que o observatório Através Dos seus voluntários Acabam vendo Algum tipo De irregularidade Numa licitação Que está em desenvolvimento Como é que é feito Esse processo Caso também Não se resolva A situação Como é que é Feito Dali pra frente Perfeito Com relação As licitações Todas as informações As atividades Observatórias Elas têm como base Buscar informação No portal de transparência Certo Então a gente vai No portal de transparência Do município Da Câmara de Vereadores Verifica as licitações Que hoje a gente consegue Acompanhar mais de Cerca de 95% Em volume financeiro Das licitações Do município Então a gente não consegue Acompanhar 100% Das licitações Mas 95% Da movimentação financeira Dessas licitações A gente consegue acompanhar E fazer a observação Essa observação Caso tenha algum indício Ou algo Que aconteceu De forma irregular E aqui veja A licitação Ela não é só O procedimento Da licitação De uma contratação De alguma determinada empresa Para prestar certo serviço E sim o acompanhamento A execução Desse serviço E a entrega De um produto Ou de um serviço De qualidade Até o fim De ponta a ponta Aqui do começo A lá no final Então Geralmente O maior transtorno Os maiores problemas Acontecem Na fase Do desenvolvimento Ou na entrega Do produto Temos até um exemplo Anos atrás A prefeitura Fez a licitação De uniforme escolar Uma empresa De fora De Blumenau Ganhou Ela era Do estado Do Paraná Se eu não me engano De Foz do Iguaçu Ela ganhou a licitação Ok Estava tudo dentro Dos conformes Respondia a todos Os quesitos legais Sem nenhum impedimento Quando ela entregou Esse material Aqui para o município Os uniformes escolares A gente acompanhou E o pessoal Identificou Que era De baixíssima qualidade Não representava Aquilo Que o edital Solicitava Foi até tentado Cancelar O vínculo Com aquela empresa Enfim Dentro da licitação Não foi Não foi possível Naquele momento Mas devolveram Todo esse produto Para a empresa Cancelaram Vamos dizer assim A licitação Com elas Foi feita Uma nova licitação E aí Até uma empresa Daqui da região Que saiu como vencedora O único porém Nesse detalhe Foi que durante Um semestre Os alunos Da rede municipal Acabaram por ficar Sem o uniforme Por causa desse Entrave na licitação A empresa Daqui ganhou Entregou um produto De excelente qualidade Muito bom Por um valor Totalmente Compatível também Só que o engraçado É que Engraçado Para não dizer Triste Para não colocar Outros termos Essa empresa Que perdeu E recolheu O material Lá do Paraná Foi até noticiado Em rede nacional Lá na Na região De Foz Iguaçu O brasão Do município Que vai gravado Nos uniformes Ele estava coberto Com uma marca Mundialmente conhecida Ah Colaram O logo Da Nike Da Adidas Enfim E estava soltando E aí viram Que era o uniforme Do município De fluminão Olha só Foi parar lá Reaproveitaram O produto Que o município Não aceitou Para tentar Recuperar o dinheiro Então situações Assim a gente Acaba acompanhando Mas que bom Que não ficou Aqui para a nossa Cidade Aqui ficou Um produto De qualidade E que bom Que o observatório Também participa Disso Consegue Notificar O município E ações São tomadas Para que o Recurso público Seja melhor Empregado Que esse é o papel Do observatório Social Esse é o objetivo A gente não está aqui Para ir contra o município E sim para auxiliar O município Um trabalho De quatro mãos Para trazer o melhor Para a nossa sociedade Para nós Blumenauenses Quem quer mais informações Sobre o Osblu Como é que pode Fazer, doutor? Eu acho que o jeito Mais prático É acessar o site Osblu.org.br Lá tem telefone Tem e-mail Tem canais de informação Que tem a disponibilização De todas as nossas atividades O relatório Que a gente vai fazer Para o próximo mês Inclusive isso tudo consta lá Dentro do nosso informativo Se alguém tiver interesse De participar Faz contato conosco Que com certeza Vai ser um prazer enorme Contar com mais um voluntário Para trabalhar conosco Tá certo Doutor Edegar Matias Tarouco Obrigado pela participação do senhor Obrigado pelo convite Ficam todos convidados A trabalhar junto com o observatório E aqui fechamos a edição de hoje Do Jornal de Blumenau Esse jornal reprisa Às 11 horas da noite Uma ótima noite pra você E até amanhã Jornal de Blumenau Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau Quem quer trocar de carro Passa aqui E Fiedler Automação industrial Inovador no pensar Sustentável no agir Jornal de Blumenau Jornal de Blumenau Música Apoio Agir Música